O Oficina Inspiração é mais um projeto desenvolvido pelo Rotary, que dá oportunidade para as pessoas de conhecerem áreas, de terem uma fonte de renda. E eu estou aqui com o Lucas, que é um dos organizadores dessas oficinas, e no último final de semana aconteceu uma oficina de marmitas fitness. Como é que foi? Exatamente. Bom, nós somos o Rotary Clube de Indato e Inspiração, e nós fazemos o projeto Oficina Inspiração, que tem o objetivo de conseguir uma nova fonte de renda para as pessoas. E nesse final de semana a gente fez o curso de marmitas fitness, junto com o pessoal de nutrição da Max, onde o objetivo era que a gente ajudasse as pessoas de baixa renda, pessoas que a gente realmente visse que estivesse precisando, para encontrar uma nova fonte de renda e ajudar no sustento da família também com essa nova profissão, digamos assim. Então, a gente tinha 20 inscritos lá e foi um sucesso. E desses 20 inscritos, vocês que selecionaram, mais ou menos, as pessoas que iriam participar? Exato. A gente, na verdade, foi buscando na nossa rede, com as ONGs ou com as associações de classe, a gente começou a identificar nas comunidades pessoas que a gente visse que não só estava precisando, mas que também tinha ali o traquejo para fazer aquele serviço. Então, a gente tinha que casar as duas coisas. Pessoas que realmente iam usufruir muito daquilo, conseguir gerar renda de fato, mas também tinham que gostar de cozinhar, já tinham que estar ali perto dessa profissão. Então, juntar as duas coisas é que é o mais difícil. Mas a gente teve mais de 60 inscritos e aí selecionamos uns 20 que a gente colocou lá no curso. E essa foi a segunda oficina, né? A primeira oficina também aconteceu esse ano? Isso. Em março, a gente fez uma muito parecida também com o pessoal da Max, só que de ovos de Páscoa. Então, a gente ajudou as pessoas que estavam lá a fazer ovos para vender na Páscoa e deu super certo. Teve gente que teve bastante resultado. Quais são os planos agora futuros, outras oficinas? Exato. A gente está sempre pensando em fazer novos projetos como esse no Oficina Inspiração. Isso porque uma das áreas de enfoque do Rotary é desenvolvimento econômico comunitário. Então, é do nosso dever fazer esse trabalho de desenvolver novas formas de renda para as pessoas. Tem outras ideias, a gente tem pensado em outras coisas, talvez repetir uma das oficinas que a gente fez. O que eu dou de dica é ficar de olho na nossa página do Facebook ou no Instagram, porque a gente vai estar sempre divulgando lá essas informações. Então, para mais informações é só entrar aqui no Facebook ou no Instagram, nas redes sociais, Mayuli Canale para o JTV.